E aí galerinha, estou chegando aqui agora nas instalações do Teatro do IMIPE. Isso aqui é o Hospital Dom Pedro II, coladinho aqui com o IMIPE, né, que é o Hospital Materno Infantil de Pernambuco. A entrada aqui do hospital já tem aqui esse barco aqui, esse lago aqui no meio, né, muito bonito. Você já se impressiona aqui com a beleza do lugar. É fantástico, tem quatro lagos artificiais aqui no meio, com algumas árvores, o lugar é muito bonito. A terra é um pouco, aquele santuário aqui dos cavaleiros, né, aquelas casas que você vai andando aqui, com estilo bem grego mesmo. Mas o lugar é muito bonito, dá um panorâmico para vocês verem aí, olha como é lindo isso aqui. Essa visão daqui, olha que lindo isso aqui. Show de bola, né? Mas vamos para o que interessa, o espetáculo. A fila já está ali, ó, daqui a pouco. Vocês vão curtir junto comigo aí o espetáculo, beleza? Acompanha aí, que hoje vai ter cavaleiros de sobrinho. Então só segue aí e aproveita. Beleza? Já vem, já estou chegando aqui no piato agora. Piatos muito agradáveis aqui, eu não estou de caramba. Olha o meu cantinho ali. Isso aqui está com o cara que vai lotar, né? Falta algum tempinho aqui já para começar, mas a galera já tem chegado de monte aqui. Está só usando, inclusive usando as roupas do seriado, né? Olha, o espetáculo é show. Show de bola aí, galera. Daqui a pouco vai ter, só não tem cuidado até lá, que daqui a pouco vai ter muita coisa para vocês aprenderem aí também, escutarem, matar a saudade e se emocionar escutando a orquestra aqui. Com esse anime que eternizou épocas aí. Galera, já está aqui preparado, já está montado a estrutura aqui da orquestra. Você vai ver que já está tudo em condições aqui. Daqui a alguns minutos já vai começar aqui a apresentação. Então é de se emocionar para quem é fã da série. Para você que curte, para você que está conhecendo agora, essa aqui vai ser a orquestra que vai tocar toda a trilha sonora do anime aqui, Cavaleiro do Zodíaco. Beleza? Então é só ficar ligadinho aí, porque daqui a pouco começa. E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 Amém. 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 Agora ficou sério, né? Amém. 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 Pode até não perceber, mas o meu coração se amar É você que precisa de alguém pra te mostrar o amor que o mundo te dá Meu alegre coração alquina por um universo de esperança E ter amor, a magia nos espera Vou te amar por toda a minha vida Vem comigo por este caminho E ter amor, para fugir desta perda Vem comigo por um universo de esperança E ter amor, para fugir desta perda A minha relação escolherá o vencedor E então se destinará E a sua missão Mostrará a armadura do poder Melhorá o caminho pra vencer Oh yeah Oh, seu branco, seu azul E a minha vida E a saúde E o vencedor 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 Que o vencedor E o vencedor E o vencedor Aplausos Aplausos ali o coração e morreu é ser 強 Rádio e o te eu Faço mais asas no seu pão de rir Os corações do grande pão de rir Muito obrigado, isso significa muito pra gente Esse carinho de vocês, muito obrigado mesmo E eu espero que a gente possa voltar mais vezes Amém Vamos esperar que o mundo irá mudar Eu te peço assim a me dominar e as trevas acabar Eu vou lutar, acreditar até o fim Vou caminhar e te buscar até te encontrar Sempre devagar eu vou me aproximar Do pouco que sonhei, de tudo se tornar O tempo vou alcançar, faz tanto insistir Eu vou te entregar, do pouco que sonhei O tempo vou alcançar, de tudo se tornar O tempo vou alcançar, do pouco que sonhei O tempo vou alcançar, do pouco que sonhei Por você eu não quero mais viver Não se entregar, do pouco que sonhei O tempo que sonhei O tempo que sonhei O tempo que sonhei O tempo vou alcançar, do pouco que sonhei Não se entregar, do pouco que sonhei O tempo que sonhei O tempo vou alcançar, do pouco que sonhei O tempo que sonhei O tempo vou alcançar, do pouco que sonhei Amém. Amém.